Satanás incita Davi ao pecado, fazendo um censo de seus combatentes, apesar da oposição de Joabe. Como consequência, Israel sofre uma praga na qual 70 mil pessoas morrem. A praga só para quando Davi assume a responsabilidade pelo que fez e faz sacrifícios ao Senhor em um altar. Construindo-o em uma eira que ele comprara de Araúna. Vamos refletir um pouquinho neste episódio. Num momento de orgulho, num momento de arrogância, Davi ordenou ao seu general Joabe que fizesse esse censo no povo de Israel. Provavelmente, Davi queria conhecer o poderio de seu exército. Talvez ele queria medir a sua força. Mas Deus não aprovou o comportamento arrogante de Davi. E por causa disso, pessoas inocentes foram mortas. Nossas conquistas e o nosso sucesso ocorrem graças à bondade e ao poder de Deus. Não fosse Deus, nós seríamos derrotados constantemente, humilhantemente. Não fosse Deus, nenhum de nossos recursos valeria a pena. Por isso, não caiamos no cruel engano de achar que podemos alguma coisa sozinhos ou que somos alguma coisa sozinhos. A verdade é que sozinhos não somos nada. Ore a Deus agradecendo-lhe pelas vitórias, pelo êxito que você tem conseguido em todas as áreas de sua vida. E que no dia de hoje, você desfrute do cuidado e das bênçãos do Pai Celestial. Tchau.